E aí galera do YouTube, tranquilo com vocês? Até bem com mais uma gameplay de God of War aqui pro canal, pessoal. E se vocês gostarem desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar aquele like, seguir na Twitch TV, nas redes sociais, todos os links que vocês encontram aqui embaixo, na descrição do vídeo, beleza? Não deixa também de clicar no sininho pra saber quando tem novidade por aqui. E vambora, manos! Segui com a linha principal de missões e dei uma mexida aqui. Deu uma melhoradinha nas adagas de fogo. Pode ser que sim, pode ser que não, pero que sim, pero que não, pero que talvez... Mas vamos dar uma olhadinha. Tá, é mesmo. Com essa chave a gente pode abrir aquela porta grande quando quiser. Vamos explorar. Eu tinha que ter virado? Onde? Tá, eu vi alguma coisa mesmo. Eu também vi. A freia disse que a torre do reino de Otton Reit tinha sumido do lago. E você não sumiu totalmente. Isso é estranho mesmo. Onde que é o meu objetivo? Agora eu fiquei confuso. Pera lá. Será que eu tenho que entrar dentro daquela porta ali? Vamos lá, 50 e poucos metros. Eu achei que tinha que pegar o barco, mas parece que não é o caso, né? Ele pediu pra gente descer, então é nesse andar. Ah, tá aí, ó. Tava vacilando. My bad. E agora? Entramos, mas que lugar é esse? Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. Mais, hein? Caraca, mano. Qual que é a ideia nessa parada aqui? Mas tipo... Vai, olha pra cima. Opa. Lá em cima, tiros ou a mesma magia pra proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Otton Reit. Interessante. Mas será que alcançamos? Não daqui. Mais, hein? Tinha de entrar. Hã? O que tá acontecendo, jogo? Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias. Parece mais arte de gigantes. Tiro deve ser feito muito por eles. Pode apostar que sim. Uau, quem são? Garoto, essa é a runa de Jotunheim. É, sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. A porta de ponta cabeça. O que tá pensando? Pra trás. Tá bom. Nossa. O quê? Extraordinário. A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas. Podemos virar o templo. Legal. Como é que é? Meu Deus. Opa. Tem coisas acontecendo. Os gigantes de gelo? Tá. Acho que elas não vão atacar. Garoto, nas estátuas. Tô vendo. Significa vazio. Hum. Que sinistro. Vai. Pode ver. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em... O que é? Alfa. Ali. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar, sei lá o quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. É bem forte. Não sei o que acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reis. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a Yotohai. Não ligo se é difícil. Bom, quem sabe? Talvez você e Tir tenham o mesmo tipo de loucura. Caraca, mano. É um caminho por lá e outro caminho por aqui. É só a gente soltar da corrente lá, pelo que eu entendi, né? Vamos lá. Tem que quebrar a corrente. A nossa arma quebra aquela... Tem que parar quando tem um espacinho para a gente passar aqui, ó. Vixe, mano. E agora? Sinceramente, eu não estou vendo uma forma de parar todas. Tive uma ideia, bicho. Que tal se o rapazinho me levasse por um tempo? E deixar você perder isso? Não. Você está se divertindo, né? Cara, elas todas estão girando. Tem algum eixo em comum? Aparentemente, não. Eu achei que dava para ficar no meio ali, sei lá. Estava pensando no que fazer. Deixa eu olhar aqui primeiro. Esses... Uou! Mas dessa vez tem como passar, mano? E a terceira? Não estou vendo uma forma de passar, galera. Está aqui, garoto. Mais um. Diz que ele é o Berg Elmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso ele era. E muito mais. Tive uma ideia. Um monte de filhos. Ah, rapazinho. E? Vinha, garoto. Vinha, garoto. Eu tive uma ideia. Será que a flecha de gelo do garoto congela as paradas? Um outro tipo. Variedade é tão importante. Não. Mano. Eu não faço ideia. Um exército de estátuas. Não são do tipo que ganha vida. Se essa é a sua preocupação. Tire dizia que no mundo de paz que ele idealizava, os únicos soldados seriam estátuas. Abençoado seja, mas ele levou essa história a sério demais, não é? Cara, mas peraí. Essa armadilha está totalmente fechada, mano. Eu não estou vendo uma forma de passar pela parada. Peraí. Vamos dar uma olhadinha. Eu não vi uma forma de passar pelas armadilhas. Então eu vou tentar fazer alguma outra coisa, porque por ali, mano, ficou claro que não é muito passável, não. Vamos ver. Peraí. Se quiser quebrar essas correntes, acho que precisa cuidar disso pessoalmente. Cara. Eu não sei realmente como passar por aquelas armadilhas, mano. Tem caminho por aqui? Adiante por aqui parece ter caminho, né? Vamos dar uma olhadinha. Nada importante, aparentemente. Vamos ter que descer lá e vamos ter que descobrir como é que passa por aquelas armadilhas, que não está fazendo nenhum sentido na minha cabeça. O que é isso aqui? Estou tentando observar elementos do cenário. Para entender como é que se passa por aquelas armadilhas, mano. E aí, galera, o que vocês acham? Quem já viu alguém passar por isso daqui, com certeza deve estar dando risada, né? Deve ser algo mais simples do que o que eu estou imaginando. Espera aí. Não tem nada ali. O negócio é congelar isso aqui. Ou é passar por cima? Não dá tempo. Olha lá, ele fecha antes de abrir o próximo. Não pode ser isso, espera aí. Dá para subir aqui? Não tem nada aqui. O que está havendo aqui, jogo? Olha essa seta dourada para cima. Cara, não está fazendo o menor sentido isso para mim. Estou pensando aqui. Não dá tempo de passar. Olha que loucura. Não dá tempo, mano. É fechado. Olha, eu vi uma janela de tempo bem pequena ali. Quando ele termina de passar, a gente pode já correr. Ou... A gente alinha e solta. Do tipo, tenta tornar... Menos rodas, sabe? Olha lá, ó. Aí a gente tem uma janela maior de tempo aqui para passar, ó. O que fazer, meu amigo? Nossa! Peraí. Aí tem que congelar o de trás. Peraí. Nossa, acho que entendi Nossa, louco Caraca, cara Isso é muito sem noção Assim que ele passa Da linha do próximo, eu posso tacar Tipo Aí, ó Chega uma hora que ele congela a rodinha Quando ele congela, eu já tenho que puxar Porque aí dá tempo da gente enxergar o outro Tá, ó Cadê o último? Cara, é muito difícil esse puzzle Aquele ali é o último, pelo visto Vamos lá, peraí Esse aqui precisa livrar o de trás um pouquinho mais Livrou Esse precisa livrar o da frente um pouquinho mais Livrou Esse precisa livrar o de trás um pouquinho mais Acho que livrou Tem algum aqui que tá me atrapalhando muito O último de trás lá Onde tá a catraca dele? Caraca Pessoal, eu vou tentar resolver esse puzzle E aí depois eu volto e explico mais ou menos como eu fiz, beleza? Segura aí Bom pessoal, voltei por aqui Então basicamente o desafio era a gente Alinhar elas o suficiente Pra dar essa janela de espaço Da gente passar correndo, ó E aí foi possível passar Agora acredito que a gente precisa ir até a corrente, né? Tem essa porta que tá trancada por causa do vento Vamos ver o que a gente faz aqui agora Cheio de puzzle essa área aqui Confuso Tá, isso aqui botou a coisa pra rodar Mas essa coisa tá rodando de um jeito que não é passável, né? Peraí O que isso faz? Já entendi, acho que quando ele abaixa eu arranco Agora eu boto ele pra rodar Quando ele estiver em cima eu tiro o vento E aí a gente passa pela lateral, ó Show de bola Peraí Peraí, peraí Ah, entendi Aí eu tenho que botar o vento em algum outro lugar Porque senão o vento volta pra lá Entendi Ok Beleza Agora o vento não vai voltar pra lá A gente tem esse negócio fazendo isso Um desce, não dá pra passar Quando o outro vem Eu tenho que tirar o vento dele, eu acho Vamos ver Corre pra cá Bota o vento ali Abriu um baú pra gente aqui Que a gente já aproveita e pega Ataque rônico pesado Vamos fechar por enquanto Deixa ele aí Depois a gente olha isso Agora a gente continua aqui Passa Esse aqui abre E depois que ele abre Uau Então eu vou precisar de um vento pra atacar ali, ó Naquele ali Não dá pra tirar o vento dele Enquanto ele recolhe Então Ah, ele permite a gente passar pelo cantinho Vou tirar o vento dele Vamos ver Vamos ver Não Tem uma janela de tempo pequena Uau Caraca, mano Bem difícil o puzzle Ok, é um fragmento de cifra linguístico A gente devia procurar mais Ok, deixa eu só estourar essas paradinhas aqui Bastante sangue ali Bastante sangue ali Complicado Acho que a gente vai ter briga, hein Onde tem bastante sangue desse jeito aí Eu não acredito que não tenha briga Uma corrente foi Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que a gente faz agora com isso aqui? Que isso? Falta fogo nele Isso Que eu não viesse Vamos sair daqui A ideia Minha ideia é deixar ele... Calma, eu tô pensando muito Deixa eu lutar mais e pensar menos Vem a mim Não vai vir não? Bravo Será que tem como bloquear isso? Acabar com ele, já era Tô pensando muito e lutando pouco Por isso que eu tô apanhando Acabou Vai soltar mais fogo essa parada? Parece que não, né? Convenientemente parou Legal Tem um baú aqui que a gente já abriu Vamos pegar um pouquinho de sangue aqui Na tranquilidade que a gente tá precisando E cara, parece que é a gente agora ir pro próximo objetivo Vamos pro próximo Uou É pra gente passar aqui mesmo? É daqui que a gente veio? Não lembro de ter ficado assim Um louco Uma casa do chapéu, mano Passei E lá vem mais treta Não lembro de ter ficado Vamos acabar com eles, véi Vamos Mais tranquilo Esse foi um pouquinho mais tranquilo Lutar com esses caras aí Ó, o puzzle agora tá Bem feitinho, ó Era pra ter ficado assim Mas tudo bem A ideia do jogo era essa, né? Vambora Agora aqui Aqui é outra história, pessoal Acho que eu já entendi Eu tenho que congelar o outro Mas tem que ser rápido É ali, ó Bem ali Vou deixar mirado Cara, tem que ser muito rápido Caraca Pan Não Calma aí Ó lá A gente tem uma janela de tempo Quando isso aqui abrir Passamos Deu certo, meu véi Caraca Que que é isso aqui, meu irmão? Você é louco, é? Vamos abrir o balzão Lendário Armadura de pulso Armadura ofensiva forjada Com maestria Rúnico, rúnico O bagulho dá muito poder rúnico, cara Eu quero poder bruto Físico Isso ajuda a gente no quê? Parece que isso não tá abrindo 100% Alguma coisa emperrando aqui? É que é isso? Vamos ver se é isso Como assim, amigo? E dá tempo de passar, é? E se eu subir aqui? Caraca É agora que eu tenho que passar Ah, deixa ele descer Caraca, mano Caraca, meu Difícils puzzles, mano Ficou de bola Claramente não E vamos abrir a correntinha Que vai ter mais briga aqui Pode ter certeza Soltamos as duas correntes Agora é só voltar pro centro Subir e virar o templo É claro Você não tomou porrada de fogo, não, mano? Porra Vai, toma cuidado Ah, ele tá prevendo meus movimentos Toma Vou acabar com esse aqui primeiro Depois a gente bate no outro Vou te empurrar pro meio do fogo mesmo, cara Shank, não? Segura aí pra você ver Toma Acabar com a raça dele de uma vez Beleza Agora é só acabar com o outro Meu amigo Obrigado, filho Caraca, mano Você é louco? Ele tá prevendo os movimentos Não dá tempo, não, cara Tá maluco Você tem que ter outro jeito de matar, velho I still see, ma'am Vou pro outro lado do fogo, mano E aí, amigão O que que você vai fazer? Olha, ele contra o fogo O fogo é inútil nele, né? Agora é porrada cara a cara no reflexo Vamos ver o que ele faz Eu ainda desviei Caraca, mano O que é isso agora? Caraca, mano Morre Desgrama Agora tem um bicho lá do outro lado Pra eu passar agora De um jeito viável Não sei se tá muito fácil Tá meio complicado No meu ponto de vista aqui Deixa ele tacar de novo Que eu vou pegar E vou redirecionar no olho dele Taca Taca de novo Que você vai ver o que eu vou fazer Vai Já foi Paragamão de ser besta Já entendi o puzzle Tem que travar o outro ali, ó Não é isso, não Deixa eles subirem ao mesmo tempo Dá tempo de eu passar? Rapaz, não é que não dá tempo de passar? Tem que bloquear um deles Vamos ver Os bichos É, estão aqui Uou Morreram? Morreram Tem que travar o de lá Taca aí, mano Taca a flecha Matou Maravilha E vai ter mais treta, é claro Por que não? Vambora Cadê? Tranquilamente A princípio Me assusta assim Não, miserável Esse bicho faz o que? É uma barreira? O que que é? Caraca, meu irmão Difícil Toma Acabou Vamos acabar com esses caras de escudo aí Vai, bota o escudo aí agora Toma Pode ter armadilha Pode ter o que for, velho Vai morrer do mesmo jeito Desgrama Vai, toma cuidado Esse aqui é igual aquele outro grandão lá Negócio com ele aí batendo Assim, CQB Toma cuidado Anda no fogo, mano Toma um agora Ô, louco Lutei na sua frente, hein Lutei na sua frente, hein Lutei na sua frente O que que você achou, bichão? Acabar com a sua raça agora? Vamos Caroto Sim Hora de virar o tempo Sim, senhor Vamos combinar de não falar mais Virar o tempo Uou Dá tempo? Dá Deu da outra vez Tem que dar tempo agora Deu tempo de boa Tá trancado Porque Ah, tinha que esperar o garoto Tranquilo, vamos lá Quero virar logo esse negócio, mano Vamos lá Use as pernas, cara Ele sabe Só estou tentando ajudar Tá virado Meu Deus No dia que a força bruta For a resposta Vai ser um prazer Ficar ao seu lado E estamos vivos Já é uma vantagem Ali A esquerda Acho que dá pra subir de volta A sala de viagem Entre reinos Vamos lá, mano Tem que ter um caminho Mais rápido, né Por favor Vamos embora Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho Esses obstáculos São só chances de provar Que a gente pode derrotá-los Nós até discutimos Eu e meu pai Você e a Freya Brock e Sindri Mas quando trabalhamos juntos Somos sim uma boa equipe E esse é o teste de tir É por isso que vamos chegar A Jotunheim Cara, você ouviu isso? O rapaz se encontrou em livre Tem que pressionar alguma coisa? O templo foi feito pra ser virado Olha, a árvore tá de ponta cabeça Ou a gente que tá Eu nem sei mais Loucura, né, mano? Vamos ver O que a gente faz nisso aqui? Garoto A faca Então O que tem aí? Uma pedra de transporte Vejamos Pelas tetas de Aldumbla É a pedra da unidade Você conhece? Não sabia que existia Se Tira possuiu Explica como ele visitou todos os reinos Além de outras terras Ele tinha isso No painel da biblioteca de um dia Sim Sim Sim, é isso Agora eu entendo Mostrava a Tira andando no reino entre os reinos Dizem que você nunca deve desviar do caminho Mas Tira sempre seguiu o caminho dele Se é que me entende O reino entre os reinos Um caminho para Jotunheim Concluído E a gente tá aqui de volta A árvore O santuário de Tira mostrava ele saindo do galho Da árvore do mundo E você acha que a gente precisa fazer isso Para encontrar o caminho secreto de Jotunheim? Sim Minha nossa Você acha isso mesmo, né? Bom pessoal Mas antes da gente continuar O vídeo de hoje vai ficando por aqui Obrigado por você assistir até aqui Não deixe de se inscrever no canal E deixar aquele like, fechou? Se vocês quiserem também aí Sempre receber as novidades O sininho É uma boa opção Valeu, um abraço Até o próximo vídeo E fui! Tira o próximo vídeo